Bom, agora a gente vai ouvir a música do Samuel, Eu Sou Assim. Samuel que também acompanha o workshop. E se você caiu aí de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo, esse quadro é pra eu analisar as músicas da galera que acompanha aqui o canal. Então se você quer que eu analise a sua música, mande pra contato arroba carreiradosucesso.mus.br com o assunto Miúve, beleza? Eu sou o vento que afasta o calor, eu tenho ódio que às vezes... Samuel, de cara, o que eu posso te falar? Primeiro, brother, cuidado com a afinação do violão, o violão tá um pouco desafinado. A letra é legal, cara. Gostei da letra. A sua música tá mais puxada pra arte do que pra produto. Como que acontece? Quando a gente começa a compor, a gente não entende o que a galera quer ouvir, a gente compõe aquilo e simplesmente a gente se expressa, tá? Nossa composição é uma expressão do que a gente tá vivendo. A sua música tá bem assim. Com o tempo você vai adquirir mais maturidade musical e vai começar a saber manipular melhor um pouco as ideias que você tem pra transformar em algo consumível pelo seu público, pelo seu fã. Beleza? O tema não é muito comercial, isso aí vai mudar também. Samuel, parabéns por já tá começando, cara. Parabéns, parabéns. Tem gente que espera ficar perfeito pra começar. Você nitidamente não tá perfeito, mas você começou. Isso é extremamente importante, cara. Parabéns. Parabéns por já tá em campo, já tá compondo, já tá tentando fazer algo, saca? Legal demais. Pra as próximas músicas que você for gravar e pra você praticar, procura tocar com clique, com metrônomo, sabe? Baixa aí, você baixa o aplicativo no celular que tem metrônomo. E afina o violão pra você praticar, beleza? Samuel, parabéns, cara. Se você quer que eu ouça a sua música também, mande pra esse e-mail aqui, com esse assunto aqui. E nós vemos no próximo vídeo. Quem sabe, talvez seja o seu vídeo. Valeu! Tchau!